Estamos no norte da Tanzânia, a meio caminho entre o Cairo, no Egito, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Aqui fica o coração da África. É nesse local exuberante, com muita água, sol, energia, que começou a Aventura Humana. E é aqui também que vai começar o programa Presidentes Africanos. Aventura Humana Aventura Humana Aventura Humana A Tiv Buddy Aventura Humana Legenda Adriana Zanotto